Bom dia, gente! Mais um vlog começando com o meu barulhinho favorito de etiquetas. Hoje tá bom, hoje tá muito bom. É que segundo acumula, né? Também, mas... Tá saindo bastante caderno, refil. Eu já fui separando um pouco aqui. Ó, aqui são os produtinhos de caderno inteligente, refil. A gente tem bastante tipo de refil diferente. Tem o pautado também tradicional, caderno, caderno... Eu vou colocar as etiquetas, mas eu só separei e fui separando pra facilitar depois. As fitinhas estão saindo bem também, que eu coloquei promoção, brush. Na verdade, tá com promoção em tudo na Shopee. Eu vou colocar no site também. Ó, grafitos coloridos, zebra, mais grafite, refil, refil e caneta. Essa caneta é maravilhosa. Corretivo. Olha só isso, não para, não para. Que bom. Fitinha. Ah, parou. Refil, refil. E mais algumas coisas fofas. Letrinha também tá saindo. Letrinha pra você colocar no canal inteligente. Fitinha. E aqui tudo refil. Refil, refil. Uau. Uau. E refil. Esse aqui é legal, é de linhas brancas pautadas, olha. Esse aqui é a Shopee. E agora eu vou separar Amazon. Mas então, galerinha. Segundou. Vamos para mais uma semana de vloguinho. Ufa, gente. Terminei, são dez e meia. Tô com muita fome. Eu comi muito pouquinho hoje de manhã. Muito quente. Meus pais trouxeram da viagem. Pamonha. Eu amo pamonha, pamonha. É muito bom. Tô quente. Tô com fome. Eu vou comer um pouquinho só. Nossa senhora. E daí eu vou responder e-mails. E tudo mais. E a rotina da loja. Segunda-feira. Hum. Ai, que delícia. Hum. 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 Muito bom. Top. Acabei de deixar sopir. E agora está chovendo. Galerinha, update do dia. Eu tô suja assim. Tô com a roupa de academia. Eu fui. Eu vou ter que tomar banho ainda. Tava esperando a minha mãe tomar banho. E ela acabou de sair. Eu vou tomar. Mas eu tava editando aqui, ó. Nessa situação. Tô na cama. Porque eu tô indo aqui carregar o iPad. Tava sem bateria. Então eu tô aqui. Normalmente eu edito na sala. Ai. Tô editando. Tô ainda na terça-feira. Eu tenho que facilitar a minha vida. Gravar menos coisa pro vlog. Mas eu não consigo. Eu gravo demais. E daí eu fico editando. Tinha duas horas de vídeo pra transformar em 50 minutos. Vamos lá, né? Tô na terça ainda. Aqui, ó. Pelo menos agora eu tenho o iPad pra editar que ajuda muito. Bem melhor. Vocês tem noção que eu editava um celular. Era muito pequenininha a tela. É outra vida editar com o iPad. A minha baby pinches ainda não falou oi. Ô, que sonho. Fala oi pro pessoal. Vai ficar só fazendo pose, então? Ai, só com o soninho, né? Dorme, 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 dorme. Ô, minha mãe. Bom dia. Acabamos de meditar. Nossa, tá muito frio. Por isso que eu tô com esse roupão. E aí? Você vai cair? É o café da manhã pra começar. É uma ameixa. Tentar comer fruta logo cedo. Eu já mato minha corda de fruta cedo. Opa. Vou desativar. Bom dia. O café eu só faço na hora que eu vou lá mexer no meu planner. Ai, que fome. Tô esquentando pão. Pãozinho. Eu vou passar manteiga e mel. É esse meu café ultimamente. Pão com manteiga e mel ou manteiga e geleia. Ou, às vezes, com ovo. Quando tem ovo. Hoje não tem. Acabou todos os ovos. Olha só um acabadinho do dia. Minha cola. Fiquei triste porque eu amava essa cola perfumada e não tem mais na loja. Minha colinha acabou. Eu estava aqui fazendo meus planners, meu memory keep, meu diário. Tenho que arrumar o calendário. Toda vez que eu olho ali, eu falo. É pra arrumar, nunca arrumo. Aê, agora sim. Estou na loja. Na verdade, já cheguei faz um tempo. Fome. São apenas 10 e 18. E eu estou já morrendo de fome. Como faz? Acho que eu vou comer um queijinho. Eu estava embalando Amazon. E basicamente é esse o pidente do dia. Cheguei em casa. Está um frio terrível. Tipo, sensação de 10 graus. Está muito frio. Estou com o meu chá. Meu chá já está esfriando. Está tão frio que está. Eu vou fazer as unhas. E como eu estou com tempo, eu vou fazer em gel. Até separei aqui para fazer branquinho. Mas eu vou dar uma pesquisada no YouTube. Como fazer uma esmaltação em gel perfeita. Esprolhe a Lily. Por quê? Não dura nem uma semana mesmo a esmaltação em gel. E está errado. Tem que durar pelo menos um mês. Oi, gente. Tudo bem? Os tutoriais aqui e fazendo ao mesmo tempo. Meu Deus. Acho que duas horas depois. Esse lado está feito. Aqui só falta o top coat. Para finalizar. Hoje eu não filmei nada porque... Eu me distraio, sabe? Fico preocupada. Se está filmando certo. E daí eu não faço direito a unha. E eu queria me concentrar. 100% na unha. Para ver se ia dar certo. Eu acho que eu sei o que eu estava fazendo de errado. Primeiro. Eu não tenho paciência. E isso requer muita paciência. Segundo. Eu tenho trauma em fazer cutícula. Eu não sei fazer cutícula. E acho que era isso. O problema. Tem que fazer bem certinho a cutícula. Porque senão a esmaltação fica ruim. Então hoje eu dediquei mais tempo para a cutícula. E não pode encostar na cutícula de jeito nenhum. E eu encostava. Então eu vim no YouTube. Para pintar com um pincelzinho menor perto da cutícula. Ou seja, requer muito mais paciência que o normal. E daí eu pintei com um pincelzinho menor. Perto da cutícula. E nos cantinhos, né? Esse pincelzinho aqui, ó. Eu usei. Ele é bem fininho. E acho que ficou bom. Gostei. Tentei. Tentei. Tô com a minha luzinha aqui, ó. Porque aqui é muito escuro. Essa era outra coisa. Eu fazia no escuro. Não tava dando muito certo. Agora tem essa lâmpada maravilhosa. Que eu posso levar pra todo lugar. Tcharam! Essas são as unhas. Espero que dure mais tempo. Pelo menos duas semanas. Veremos. Olhinho de cutícula. Cadê a Lili? Achou! Oi! Tá frio? Ih, Júnior. Vai ficar na cama? Vai ficar? Então desce. Desce. Vem. Vem. Aê. Olha só o que finalmente acabou. E é. Eu bati já. Já tentei pegar o último. Últimas. Gotas. Eu passei aqui, ó. Falta um pouco aqui pra esse lado. Mas acabou. Ai, que emoção. Isso aqui. Eu tava querendo acabar com ele logo. Porque eu não gostei muito. Mas no final, eu acabei me acostumando com ele. E gostei. Achei ok. Eu não compraria de novo, não. Mas não foi tão ruim, assim. Ficar usando ele até o final. Agora eu posso continuar usando esse do Yvi, fofinho. Café da manhã é igual de hotel, ó. Hum, maçã, ovo. Tô filmando do meu pai. Porque o meu eu já comi. Tô comendo, noipinho. Tô escutando pãozinho pra comer com ovo. Gente, mais um acabadinho do dia. Ah, dois de uma vez só. Ah, chateada. Eu gostava desses... Os tape. Era da Dyson, mas é muito antigo. Não vende mais. Olha, é tipo selinha, assim. Pra você colorir. Fofo. Quer ver, quer ver? Eu coloquei aqui. No meu diário. E eu colori. De laranja, né? Porque eu tenho uma laranja. Ó. Ah. Acabou. Acabadinho. Buenos dias. Ah, já falei bom dia hoje, né? Tá. Hoje tem duas marmitinhas. Yeah. Mabotofu, que é o tofu. Picante. E franguinho. Yeah, 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 yeah. Aqui tá mega frio. Olha a roupa que eu tô. E a gente tá no eurão ainda, mas tava muito frio e chovendo. Fui desde o dia, não sei o que eu filmei. Tô exausto. Olha aqui, hoje eu e a Mari experimentamos essa bebida. Eu gostei! É muito boa, é de morango, mas tinha um gostinho de lixia. A gente gostou. Eu até gravei um Reels, eu vou editar e postar lá no Instagram. Será que eu fico com a latinha? É tão fofa, mas tipo, eu não sei se eu guardo a lata. Comenta aqui, yes or no pra latinha. Cada vídeo vai ter um yes or no, se eu lembrar, né? O vídeo passado foi da saia e tá muito meio a meio. Eu até que gostei, depois de que eu usei a saia e tal. Vocês estão me dando dica com blusinha preta, vou experimentar. Mas, e agora? A latinha. Eu guardo ou jogo fora? Yes pra guardar? No pra jogar fora. Chega, eu vou pra casa. Já são sete e meia. Oh my god. O que me tranquiliza é que a Lily já comeu. Tá tudo certo. Minha mãe tá lá também, mas ela tem o comedor automático. Ai, que choro. Minha meta é trabalhar só oito horas por dia. Hoje eu passei. Eu vou guardar meus plenos preciosos. Estou aqui com o meu seguro viagem. Tô muito ansiosa pra viagem. Muito ansiosa. Ah, faz muito tempo que eu ando de avião. Desde que eu tenho a Lily. Desde antes da pandemia. Aquela viagem internacional. Meu Deus, eu fico me cutucando de estresse. Deu nisso. Pra casa. Cheguei em casa. Hoje é dia de esteirinha da Lily. Depois eu vou fazer yoga. Né, meu amor? Você vai andar 25 minutinhos, tá bom? Bom dia. Eu não consegui pegar o bichinho soltando a comida porque eu tava meditando. Mas ó, a comida sai seis e meia. Que isso, Lily? Será que é porque não fui eu que dei de ela? Acho que eu vou roubar. E Lily, sabe que fui eu que dei? Ela nunca ficava brava assim quando eu dava comida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém vai arrumar essa comida. Que brava. Ih, que bebê bravo. Look do dia pra esse clima de 14 graus. Aqui em Curitiba. Tá muito frio. Coloquei minha blusinha de lã. Ontem também tava de blusinha de lã. E essa calça que eu amo. Tá. Amaro. Essa planta não deixa ver, né? Gente, voltei da academia. Deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei. Eu comprei esse salgadinho, docinho, na verdade. Aí, Lily, cara. É coreano, ó. Foi uma fortuna. 22 reais. Mas é porque eu vi no vídeo de alguém como que era muito bom. Não lembro quem. Não lembro. E eu queria experimentar. É tipo de churros. Docinho de churros. Não sobrou muita conta. Mas, assim, eu abri faz tempo. Lily. O tempo que eu abri e só agora eu terminei de comer ele. Tanto que eu comprei lá na praia, né? Quando que a gente foi pra praia? No ano novo? Oh, my God. Durou bastante tempo. Eu vou jantar agora. Plano é fazer um wrap. Mas tem meio wrap só aqui? Só meio? Oh, não. Tudo bem. Vou fazer um wrap com ovo e bacon. Porque olha o que eu achei. Tudo isso é bacon. Muito bacon picadinho. Tem que usar o queijo. Essa é a minha janta. Queria pôr um espinafrinho, alface. Não tem. Não tem. Fazer a geladeira aqui, ó. Tem cenoura, mas não vai combinar. Vou pôr. Vou fazer assim mesmo. Que legal. Essa é a comida. Eu coloquei... Eu pesei, né? Coloquei a porção certinha que ela come. Opa! Lily. Lily. Bate aqui. Me dê bem. Yoshi. Treinei com a Lily. Agora é hora de brincar. Rara! Ela é muito rápida. Eu não consigo pegar. Lily. Lily. Eu vou pegar. Tá feliz que treinou? Tá feliz que treinou? Ou tá abestressada que treinou? Lily? Olha o bichinho. Olha o único. Eita nóis. Eita nóis. Pega! Olha quem cansou. O pé. O pé aqui. Olha quem cansou. Quem cansou. Quem? Olha a Lily. É você, Lily. Que cansou. Agora só quer carinho? Sim. O pé. É, meu amor. Ô, Nini. É, meu amor. Vamos lá. É, meu amor. É. 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 É, meu amor. Gente, olha só, decorei meu Traveler's Notebook para levar para a viagem. Ai, achei que ficou muito fofinho. Esse vai ser o... Tipo o scrapbook, eu vou colocar aqui nosso roteiro, as datas e tudo mais. E daí atrás, eu vou colando fotos e ticket de museu, passagem, essas coisas, sabe? Vocês vão ver e acompanhar tudo. E aqui tem outro caderno, são dois. Esse aqui é outro, eu decorei assim do pandinha. Aqui, eu ainda não sei. Eu não sei, eu vi um vídeo muito legal que ela colocou todas as embalagens de comidinhas que ela comeu. Tipo doce, salgadinha, sacola do lugar. Eu achei legal. Quem sabe eu faça isso aqui. Não tenho certeza. Hum, não sei. Ou eu estava pensando em fazer tipo de diário de comida. Ou... Diário de escrever mesmo. Mas eu acho que eu vou levar o meu diário de sempre. Eu estou preocupada, eu não sei o que eu vou levar para a viagem. Porque é muito pesado, se eu levar tudo. Eu vou levar esse e esse com certeza. Mas eu acho que o planner grandão eu não vou levar. Esse daqui de sempre eu acho que eu não vou levar. Só esses dois e esse. E esse aqui vai ficar na bolsa comigo. Todo tempo. Olha que fofo. Já fiz um vídeo sobre esse caderno aqui. Tem aqui no canal de uma marca japonesa. Maravilhoso. Estou apaixonada. Sempre foi meu sonho. E agora eu vou ter uma viagem para poder usar ele. Bom dia, gente. Estou fazendo meu mingauzinho de aveia. Colocar maçazinhas. Olha só. Ele está escuro assim. Porque eu usei esse leite. Que é com cacau. Na verdade não é leite isso aqui. Não é. É uma bebida de aveia orgânica. Eu não gostei muito dessa versão com cacau. Mas como a aveia ficou bem gostosa. Eu experimentei aqui. Está muito gostoso. Nossa, eu amei. Melhor coisa. Porque eu não gosto de aveia com gosto de leite, sabe? Todo mundo. Look do dia, gente. Bem básico. Bem básico mesmo. Lookinho de sexta, né? Hoje é sexta. Está chovendo. Vou ter que bater perna no centro para levar a Magalu. Então, Hey Ho, let's go. Mais metinha do dia. É frango, xadrez, eu acho que a Muzinho falou. Tem um ovo e arroz. Yes! Acabei de chegar na loja. E Hey Ho, sextou. Yes! Vou beber minha água. Hoje é dia de faxina por aqui. Top date do dia. Hoje estou sem relógio. Esqueci. Mas, o que elas são? São 11h30. Eu separei e bipei todos os pedidos. Mas aqui está vazio já. É, vou embalar. Mas eu estou com fome. Acho que vou embalar Amazon primeiro. Depois de Fopee. Tem uns que são de fofas que vão agregar junto com a Fofa Box. Vou deixar ela na estante, então. Temos da Dani e da Ale. Aqui tem também da Bia Fofa e da Ana Paula Fofa. Olha só que bonitinho o pedido dela. Vocês podem... Para quem assina a Fofa Box, pode ir comprando no site. Eu vou separando e depois eu envio com a Box do mês. Duas Fofas Box aqui da Cris e da Camila. E a vantagem de assinar é que você ganha frete grátis. Ganha cupom de desconto de 10% no site em qualquer produto. E daí a gente envia junto se você quiser. E também a cartelinha de fidelidade que vem esses adesivos fofos. Tenho que cortar ainda de fevereiro. Só para quem assinar ganhar a cartela de fidelidade junto. E o adesivo para completar a cartela. Quando você completar a cartela, depois de 6 adesivos você ganha um presente especial. E depois de 12 adesivos, mais presentes também. E é isso, gente. Vou embalar. Tô com fome, mas eu vou embalar. Depois eu como. Tô de volta na loja. Eu fui levar as mercadorias. Shopee, Mercado Livre e Magalu. E aproveitei pra ir na farmácia, no mercado. E agora eu voltei. Tenho que cadastrar produtos. Chegaram aqui faz tempo. Tipo, faz tempo mesmo e eu ainda não cadastrei. Tem coisas fofas. Tipo, faz tempo mesmo. E eu estava arrumando o quarto. Eu gravei um vídeo. Arruma no armário. Está aqui no canal. E olha o caos que fica depois que eu gravo o vídeo. Pois então. Ai, e daí? Tô procurando uns exames da Lili. Eu fui arrumar essa gaveta aqui. Essa gaveta aqui eu nem filmei. Porque tinha muitos documentos pessoais e tudo mais. Dados, informações. Eu triturei um monte de papel. Que nem precisa mais. Mas deixa eu mostrar. Estava um grande caos. Mas agora está bonitinha. Eu ainda não sei como eu vou organizar. Porque eu quero arrumar tudo pra ver como é que vai ficar no final. Mas basicamente por enquanto tem câmera, eletrônicos, os meus HDs externos, cabos. Controle do ar, termômetro. Aqui tem uma fita métrica. Aqui mais um no carregador. Esse aqui é do Switch. Mas eu tô usando pro iPad. Porque é o mesmo tipo, tipo C. Ah, e aqui estão os remédios. Um fósforo. E é isso. Daí eu tenho que gravar arrumando tudo. Um monte de bagunça. Meu Deus. Meu Deus, eu vou gravar. Bom dia, gente. Acabei de chegar da academia. Literalmente, acabei, acabei. De entrar na porta. Já é hora do almoço. Preciso tomar banho. Isso aí vira comer. Ai, socorro. Oi, você tá calminha? A gente já foi passear hoje. Oi, amor da minha vida. Gente... Hoje eu não filmei nada. O que eu filmei? Eu filmei voltando da academia. E só. Mas a gente também não fez muita coisa, né? Não. A gente almoçou com meu pai. Um porquilo. A gente foi pra casa e continuou comendo. Fizemos chá e comemos... Doce, chocolate, salgadinho, essas coisas. E daí eu fui pra casa do amorzinho. E daí eu editei vídeo. E ele viu o jogo de São Paulo. E agora a gente tá aqui no restaurante que a gente veio semana passada. Foi semana passada? Semana passada. A gente tava cheia e tava cheio e chovendo. E hoje a gente conseguiu uma mesinha. Eu queria muito vinha aqui. É um restaurante grego. E a gente vai usar o tour. Esse tour aqui. Enfim, é isso, né, amor? É isso mesmo. Bom dia, gente. Gente, eu estou me arrumando. Tava passando maquiagem. É a segunda blusinha que eu estrago com base. Não quero perder essa. E assim, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque a outra manchou. Manchou Furebis. Vou tentar salvar. Google. Hello, gente. Eu passei o quê? Umas duas horas só tirando foto de todos esses produtos que eu vou colocar no Enjoy. O link do Me Enjoy vai ficar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Nossa, é muita coisa, gente. Muita coisa. Oi. Oi. Olha só. Essa bola está cheinha. Cheinha de coisas. Isso aqui é um livro de curso de papelaria. da Lívia, da lojinha da Lívia. Está fechado porque eu tenho um aberto já lá em casa. Enfim. Tem muita coisa. Tem roupa. Tem... Ah! Tem mais coisa aqui, ó. Na casa do amorzinho. Tem livros. Ai, tem tudo. Cansada. Enquanto eu estava lá, o amorzinho fez nossa janta, né, amor? Hum, meu Deus, meu Deus, meu Deus, frango com tempero de Kentucky. Não. É, errei. Louisiana. New Orleans. New Orleans, sim. São sete horas. Oi, menino. Oi, menino. Então vamos comer. Nossa senhora, top, top, top. Eu só não sei o que é isso aqui. Lá do Barolo, né? Hã? Do Barolo, não é? Sobrou, deu. O amorzinho congelou e agora a gente vai comer. É, tem que comer mesmo. Gente, olha onde estão. Com meu Nini. Após ela. Eu volto aí pra casa. Eu vou mexer um pouco nos planners. Na verdade tá tarde já. São umas dez e meia. Você quer fugir? Alguém quer fugir? Hum. Mas eu vou finalizar o vlog aqui. Pelo. É. Não filmei muito essa próxima semana porque não fez muita coisa, né? Mas eu vou anunciar tudo lá no Enjoelho. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Clique em gostei pra mim se gostaram. E aí, fale aqui quem gostei. No vídeo aqui. Se inscreve aqui embaixo. E até os próximos vídeos. Mua. Meus beijinhos. Tchau. Tchau.